O selo combustível social destinado ao produtor de biodiesel, que promove a inclusão social dos agricultores familiares, terá mudanças. O repórter Paulo La Sálvia, ao vivo, tem as informações. Paulo, boa noite. Boa noite, Renata. Essas mudanças na concessão do selo já valem para a colheita que está sendo plantada neste ano e vai ser colhida no ano que vem. Quem vai conversar um pouco com a gente sobre as mudanças é André Grossi Machado, coordenador-geral de biocombustíveis do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Boa noite, André. Quais são as principais mudanças na concessão do selo combustível social? Boa noite. O selo combustível social é um componente de identificação concedido pelo MDA, que dá benefícios para as empresas produtoras de biodiesel, benefícios tributários de piscofins e benefícios comerciais na comercialização do biodiesel. As principais mudanças que acontecerão já para essa safra é um aumento do percentual mínimo de aquisições da agricultura familiar, de 30% para 35% já na safra 2012-2013 e para 40% a partir da safra 2013-2014. Foram criados também multiplicadores, incentivos para compras de matérias-primas que não são soja, para desenvolver a diversificação de matérias-primas do programa, multiplicadores também para aquisições específicas da região Nordeste e semiárido, multiplicador para compras de cooperativas da agricultura familiar. A partir de agora também serão permitidos contratos e compras de cooperativas que contenham no mínimo 60% do seu quadro de cooperado composto por agricultores familiares. A nova instituição normativa também estabelece regras mais claras para a contratação e compra de culturas perenes. Agora, André, desculpe interrompê-lo. Por que foram tomadas essas mudanças? Por que essas mudanças foram colocadas em prática pelo MDA? O MDA sempre discute as suas políticas e a do biodiesel não é diferente com a forte participação social. Então, existia nesses últimos quatro anos de vigência do selo social, algumas demandas do setor, tanto da agricultura familiar quanto das empresas produtoras de biodiesel, por alterações, por regras melhores, enfim. Então, por meio de um ciclo de audiências públicas e de uma consulta pública realizada em 2011, a gente colheu uma série de críticas e sugestões e tentou inserir isso na nova portaria. Muito obrigado pela entrevista.